Ora acerta a shop tour com a Becas Couros, no mercado mundial há quanto tempo já? 60 anos no mercado. Olha, couro pra decoração aqui, você vai encontrar, eu vou dizer, praticamente todos os tipos. Todos os tipos. Tem algum que vocês não têm? É mais fácil assim, porque tem tantos. Não, tem todos, inclusive nós até desenvolvemos uma cor especial, se a pessoa precisar. É mesmo? Pra fazer um composê na casa dele? É, dependendo da quantidade, nós até podemos fazer uma linha especial pro cliente. Muito interessante, tá? Olha, você vai encontrar aqui aproximadamente 100 tipos diferentes. Você começa vendo aqui o preto, que é o... É, que é a última moda agora, tipo um verniz, que tem uma camada em cima que tem brilho. Aí tem esse marrom, belidequide, córdoba, vários tipos, no book. No book, que é o mais macio, usa bastante, né? E aqui todos os coloridos também. Exatamente, é. Então isso aqui pra decoradores e pra indústria automotiva, imagino que vocês arrebentam no meio dele. Muito, automóvel, automóvel, também parte náutica, hotel, restaurante, decoração em geral. Pode vir pra cá, porque eles estão facilitando pra você. Preço do metro quadrado pra começar, Carol. O mínimo que a gente tá vendendo é R$35,00 no metro quadrado. E sempre uma pele, no mínimo. Porque vocês não vão cortar a pele, né? Uma pele, mas dessa aqui, ó, você puxa. Esse é o preço, R$35,00 no metro quadrado daqui, a partir daqui, certo? Certo. São peles grandes, você tem um aproveitamento bem maior. Legal, olha, passa aqui, conversa com eles, dá uma choradinha no preço se você quiser. De segunda a sexta, das 8h às 18h, sábado das 9h até o meio-dia. Rua do Xanés, 247 Moema, esquina com a Jurupis, atrás do Shopping Ibirapuera. Isso. Telefone. 533-4428. Vem.